Oi galera beleza? Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui pra tirar muitas dúvidas de muita gente lá do TDE que ficou enchendo o saco e clamando que o tutorial do Naldo eles não estavam entendendo porque ele fazia muito rápido e eu vou fazer hoje aqui pra vocês bem devagar com calma pra ver se vocês aprendem a como editar um truque para o ETS 2. Bom eu não vou aqui ensinar como vocês a abrir ele nos modelos é porque eu já tenho no meu canal é só vocês olharem ali que vocês vão ver. Então tá vamos abrir o meu aqui eu vou editar o MyScane mas o que eu fazer aqui vocês podem fazer em qualquer truque do jogo pronto depois que vocês abriram ela eu vou fazer do meu jeito não sei se vocês vão entender mas se não entender olhem de novo prestem atenção mas que não vai reclamar porque eu vou que eu vou ensinar bem eu vou fazer assim ó desmarquem todas ó e deixem só a primeira marcada chassi base vocês vão ver que parece que parece que ela vai estar toda bugada aí vocês abram ela e vão fazendo assim desmarcando para ver qual que vai desbugar ó dá scan essa daqui ó vocês podem ver ó isso aqui vai servir como sombra ó pode ver 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 que ela vai ficar normal ó ó aí vocês faz assim ó vocês vocês marque aqui esse com o nome ó sombra para depois vocês não se perderem e desmarque aí desmarque o chassi base e marque o chassi e cabine base aí abram ó ele vai ver que ela tá bugado ó aqui ó ó aí vocês vão desmarcando ó ali é o vidro a segunda ó pode ver que é a segunda ó essa que vai servir como sombra vocês marquem aqui ó sombra deixam desmarcado ó fechem desmarque aqui e vão para o cabial pode ver ó vai tá bugado aqui também vocês abram ela e vejam esse aqui desbuga ó isso vai servir como sombra marquem com sombra aqui desmarquem e aqui desmarquem também cabe B ó aqui ó a primeira seria ó sombra aí marquem sombra deixe desmarcado aí vão cabe C ó a primeira também ó sombra aí vamos puxar assim ó aí aqui vocês tem que prestar atenção pra não marcarem a sombra como color vocês desmarquem essa primeira vocês veem que não é como sombra Desmarquem todas, ó Pra ficar mais fácil E marquem essa, como essa aqui de primeiro Não, essa aqui é sombra Esse aqui fica certinho, ó No jogo mesmo Esse aqui é o chassi mesmo também Esse aqui não é sombra Esse aqui também não Esse aqui, ó, ele é todo mal modelado Dá pra vocês perceberem, ó Então ele que serve como sombra Vocês marquem todas, ó E é o último Esse aqui é sombra Minimize 1 por 4 por 2 Façam a mesma coisa Só os que não tem nome, os que tem nome Vocês não mexam, ó Ó, o último O último não é É o penúltimo Esse aqui dá pra ver que é o último Vocês vão deixar pro jogo, ó Aqui também não Esse aqui também não Esse aqui, ó, dá pra vocês verem, ó Tá bem mal modelado Aqui marca sombra Deixem desmarcado sempre Minimize E esses 4 por 1 Esses 4 últimos aqui Eles não Eles não tem sombra Beleza? Tá, agora a gente vai Mapear, ó Vou deixar Deixa eu ver Esse aqui marcado Deixa tudo marcado Vocês vão lá, ó Vão na bolinha vermelha Aqui onde diz default material Vocês Renomei e coloquem Color Ah, pra vocês Vocês mapearem Vocês fazem assim, ó Vão na pasta base Vehicle Truque Já que a minha scanner Vai a scanner E peguem o color Ponto dds Copia Leva pra Onde está a scanner De vocês Onde vocês abriram Color Aí eles mandaram aqui, ó Coloca o color Vem aqui em Alfa Comparamentos Tem que desmarcar Aqui a opção Enable Acho que é, ó Deixa desmarcado Porque se você Seja marcado Vai ficar transparente Como se fosse um vidro Aí clica aqui Pra adicionar textura Adicionar Vai lá na pasta, ó Que a minha Diz minha scanner Vehicle Truque Scanner E color Abrir Aqui você sempre Marca em como opaco Porque senão Ela vai ficar transparente Também Invisível Ok Dá um ok Pode ver que já mapeou ela Mas ainda dá Dá pra perceber que Ela ainda tá meio Sem querer eu marquei a sombra Tudo de novo A única coisa que vai tá Vai parecer bugado Que parece que tem que colocar a sombra É o vidro, ó Mas não Tá pronto Tá mapeado, né, ó Aí vocês façam assim, ó Vão lá E criem Uma outra Aqui na primeira seleção Ali E renomeio E colocam como Blast Desmarca lá O Enable Lá E faça a mesma coisa Pra vocês que não sabem Criar uma Uma DDS Faça assim, ó Vai no Paint Ó Deixa um quadradinho Mais ou menos assim Desse tamanho E pinta ele de preto Pronto Aí salva na área de trabalho Como qualquer nome Tem que ter o DXTBMP, ó Aí arrasta ele pra lá Arrasta e ele vai abrir Tá aí, ó Aí você faz assim, ó Vão em File Save As DDS Textura Aí vão lá na pasta de vocês, ó Minha Scania Veículo Truque Scania E deixa o nome assim, ó Glass .dds Aí aqui no tipo Vocês marcam como DDS DXT DXT 5 E dá um salvar Aqui pediu pra substituir Porque eu já tinha Pronto Vocês criaram uma DDS Aí aqui, ó Vão lá e adicionar textura Adicionar Glass Abrir Opaco Ok Aí você faz assim, ó Vocês vêm onde é que tá a parte do vidro Tá aqui no cabo e base Aí vocês vêm qual que é o vidro É a primeira seleção O vidro aqui, ó Aí vocês vêm com o botão direito Propriedades Polígons, ó Aqui em material vai tá cola Vocês colocam como blase, ó Pode ver que ficou preto já Beleza? Agora deixa eu ver o resto aqui Exemplo Aqui, ó Quando vocês forem ver aqui, ó No chassi base Vai ter essa proteção ali Nos faróis ali, ó Vocês vão pensar Ah, vai ficar bugado? Não Isso aqui é como se fosse Uma proteção do farol Se vocês quiser Podem excluir Mas eu Vocês podem colocar como blase também, ó Por exemplo Se vocês forem usar o Ó, vai ficar preto Não dá bola Porque depois Depois No final dos mates Eu vou explicar Ele vai ficar Ele vai ficar Da mesma cor do vidro Se vocês usarem o vidro branco Vai ficar transparente aqui também Vocês nem vão perceber ela Vai ficar um tipo Mais real Aí agora Deixa eu ver Vocês querem, por exemplo Colocar um acessório no truque Mas o acessório que eu digo Não é escolher na loja Só no truque mesmo Aí você faz assim, ó Vocês desmarcam E colocar um tanque nela No chassi trucado Aí você desmarca, ó E deixa só o 6x2 base marcado Tá aí, ó Aí Pra não ficar bugado Vocês querem colocar um tanque aqui, né Vocês façam assim, ó Vocês desmarcam O 6x2 base E esses aqui, ó Chassi 6x2 e Chassi 6x2x4F Isso aqui vocês marcam Fazem assim, ó Vou na câmera left Vocês podem fazer isso aqui, ó Exclui essas barrihas Essas barrihas que tem aqui embaixo, ó E vou excluindo parte por parte, ó Exclui essa Exclui essa Essa Vou excluindo os tanques aqui, ó Pronto Deixa só ali o O eixo ali, ó Pronto Tá, 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 tá feito Peraí que ele tá salvando aqui Pronto Aí vocês vão lá Marcam Um 6x2 Um 6x2 base Tá aí, ó Aí, exemplo Vocês baixaram lá um tanque em Z3D E não sabem como abrir Você faz assim Vocês vão lá no cantinho lá Em cima, File Vem aqui em Marge Vão lá onde tá o Z3D de vocês O meu tá aqui com Peraí Esse tanque, ó Vou abrir esse aqui, ó Tá, tá aqui, ó Tá em cima dele Clica em Marge Ó Aí ele vai carregar Vai dar isso aqui, ó Vocês vêm aqui nesse ao aqui, ó Clica uma vez no ao E coloca Marge Pronto Ele tá aberto, ó Pode fechar aqui, ó Aí façam assim, ó Vem na câmera left Desmarca lá o truque, ó Que aqui vai ser o tanque, ó Selecionam todo ele Vem aqui em Mode Fly E escale Aí pode ver, ó Que ele vai tá pra dentro aqui, ó Aí vocês querem diminuir o tamanho dele Vocês fazem assim, ó Vem em Escale E deixem marcado com o eixo Sol Com o eixo X, ó Pode ver que ele tá diminuindo Aí vem em Move E bota pro lado Aí pra ver se vai tá bugado ou não Vocês fazem assim, ó Vem cá no chassi Abrando aqui no chassi base, ó Ó, ele tá meio entrando pra dentro Vem em Left, ó Sempre ele, ó Escale E no eixo X Com o tanque marcado E diminui mais Deixa eu ver Aqui tá bom Pode ver, ó Tá Tá no lugar já, ó Agora A gente vai dar A textura pra ele A mesma coisa que vocês fizeram com o vidro no Paint Vocês fazem assim, ó Fazem a mesma coisa Só que com uma Com uma imagem cinza Entendeu Salvar lá dentro da tua pasta Como Chrome Ó, Chrome Chrome.dds Beleza Agora vai nos Modeler Cria uma nova textura aqui, ó Novo, ó Meu material Vocês renomeem e coloquem Chrome Aqui em Alphabaramente Desmarca em Nave ali E adiciona a textura Chrome Abrir Opaco Ok Ok, ó Aqui vai tá Meio bugado Mas vocês fazem assim, ó Essas duas opções Aqui é o tanque, ó Tá vendo Vocês fazem assim, ó Aqui que é o tanque Aqui é só o tanque Vocês colocam como Vem aqui, ó Vem aqui em Proprie Clica ali em cima Propriedades E coloca Aqui, ó Polígons Material Vai tá como color Você coloca o chrome Pode ver que ficou da cor No cinza que vocês colocaram o chrome Aí a segunda Aí a segunda Pra não ficar muito feio Vocês colocam aqui, ó Em cima Propriedades E deixa como color Porque a cor que o caminho de vocês ficarem Vai ficar isso aqui também Beleza Aí Tá pronto Tá mapeado o tanque já Depois disso Vocês O tanque, ó Pra não dar Pra o jogo não dar erro Vocês arrastam lá pra dentro Do chassi 6x2, ó Pra onde vai ficar, ó Abram ali E arrastam ali pra dentro Pronto O celular tá colocado E Agora eu vou ensinar vocês a A como vocês Deixarem a cor livre no caminhão Bom, primeiro vocês façam assim Opa Não esquecendo a sombra Desculpa ter esquecido a sombra Vocês fazem assim Criem uma outra DBS Com a textura preta Ó, preta Vai não deixar de ter E salva como Sombra Ah não Tem que criar Porque eu não tenho aqui Aqui em DXT File Save as DDS textura Lá dentro da pasta Do teu caminhão E Clic, truque Scania Coloque, ó Sombra Ponto DDS Salva aqui como DDS DXT 5 E salvar Tá salvo Tá, aí vocês vêm aqui nos modeler Ó Crie uma nova textura Material Coloque o nome como Sombra Alvaramente Desmarque a nave ali E adiciona a textura Sombra Abrir Opaco Ok Tá, aí vocês fazem assim Olha Aqui onde eu disse pra vocês Marcarem a sombra Vocês façam assim Olha Marquem ela Vem Propriedades Color Sombra Ó Pode ver que ficou preto É assim mesmo E vocês tem que deixar desmarcado Ó Deixem desmarcado Minimize Vem no Aqui e cabe base Ó Onde dizia sombra Ó É Propriedades Sombra Ok Ficou preto Desmarque Mesma coisa com os outros Ó Não está marcado como sombra Propriedades Sombra Ok Ó Desmarque E assim por diante Ó Vou fazer aqui A FG Ó Aqui ó Também você pode ver Ó Ó Sombra Propriedades Sombra Aqui Ficou preto Desmarca Mesma coisa no 4x2 Aqui Sombra Propriedades Sombra Ok Desmarca E pronto Já está Já tem sombra Lembrando Tem que deixar a sombra Desmarcada Ó Desmarcada Beleza Aí Pra galera lá Que também não entendeu O tutorial do Naldo Colocar adesivo Bom Vocês vão fazer a mesma coisa Que vocês fizeram Com o tanque Ó Vocês vão Aqui na câmera left Deixa eu marcar aqui ó A lá em Ó Peraí Vou abrir o adesivo de vocês Ó Vocês vão em file O margem Eu vou abrir aqui Deixa eu ver Ó O meu vai estar como o Bruno Mas é 3D Aí margem Ao Margem Ó Tá ali Tá ali ó Bom Ele vai vir deitado Eu vou ensinar vocês aqui É como Como deixar ele reto Fácil Desmarco o truque Deixa só ele marcado Tá aqui ele ó Seleciono em ele Dei um rotate No eixo Não No eixo No eixo Com o eixo X e o Y marcado Ó X e Y Aí vocês vão e deixem ele retinho Subam Pronto Tá aí ó Agora você faz aqui Marquem ele Move E Marca o caminhão Vocês vão poder ver que ele tá Vocês podem deixar o tamanho que vocês quiserem Mas aqui ele vai estar quase Todo o tamanho do vidro Aí vocês fazem assim ó Vocês vêm em escale E deixam o eixo X E o Y marcado Aí arrasta pra baixo Que ele vai diminuir Ó Aí move Bom Não vai ficar meio Fora assim Vocês fazem assim ó Vão em rotate O eixo X e o Y marcado Deitem ele um pouco E vão vendo como é que vai ficar aqui no vidro Não precisa ficar muito colado Pronto Tá ali ó Vem em 3D e vê como é que ficou Ó Pode ver que ele ficou fora do lugar Agora vão na câmera front E Movam ele ó Aí ficou muito grande Faz assim ó Vai lá em escale No eixo Y e o X marcado E bota pra baixo Ele vai diminuindo Move Deixa lá Olha ó Como é que ficou Aí ele ficou meio torto Vai na câmera left Ó Ele ficou muito deitado Aí vai em rotate E Dá um rotate nele Ainda tá meio deitado Aqui Aí tá bom Ó Podem ver que ficou ali no vidro E agora vocês vão fazer Vão criar uma DDS pra ele Vocês vão fazer a mesma coisa Vai pro DXT Pode ser uma textura preta Eu vou editar aqui ó Mas tem que ser Tem que ser uma textura Branca Pra ele entendeu Pera aí Não uma branca Uma branca Vai lá no Paint E aí Salva Textura branco Vai no DXT E salva lá Save as DDS textura Marca aqui como branco Não deixa como dizia Marca branco Ponto DDS Que deixa como DDS DXT 5 e salvar Opa Sem querer eu salvei na área de trabalho Arrastar ele aqui pra dentro da pasta Pronto Aí sim no Zmodeller Vocês criam uma 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 coisa aqui Chamada Adesivo Pra você não se confundir na hora de mais Vai em Alfa Paramentes Enable Desmarca ali E adiciona a textura Branco Branco Abrir Opaco Ok Vai em Ok Aí vocês vão aqui Vem Clica aqui em cima de Bruna Propriedades E vai em Adesivo Pronto Adesivo já tá mapeado Agora Agora sim Eu vou ensinar vocês a como A como deixar o Caminho Ah Lembrando Aqui o adesivo Você tem que deixar lá no vidro Sendo que é no Chassi Cabe base Lá no segundo Arrasta lá pra dentro Deixa aqui dentro Pronto Tá ali Agora vocês façam assim Vão Desmarquem E faço que nem a sombra Um por um Tá aqui Agora vocês vão ver Vão desmarcando Vê qual que é a parte Que vocês querem Que mude de cor Sendo essa daqui Que tem que mudar de cor Vocês renomeem E colocam só Cor E vão fazendo assim Nas outras Aqui Vejam onde é que vai mudar de cor Aqui é o vidro Aqui não Aqui Cor Coloquem como cor Aí vai Acabar E a última Coloquem cor Pra vocês não se confundirem depois Vocês não se confundirem depois Aqui é o segundo Cor Pode ser o segundo também Cor Aí vamos ver Não se confundirem aqui Não se confundirem aqui 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 que tem que mudar de cor Coloquem cor 4 por 2 Aqui ó Aqui que vai mudar de cor Coloquem cor Pronto As 4 últimas que eu disse Não precisa de cor Nem de De sombra Agora vocês façam assim Olha Vem aqui Olha E criei uma nova textura Chamada Car Color E ó Alva para mentes Desmarca E adiciona a textura Color nela Adiciona a textura Color Opaque Ok Ok Vocês façam assim Ó Vem encher-se base Onde vocês marcaram como cor Vocês vão em propriedades Polígons Material E bota Car Color Pode ver que não vai mudar nada Aqui vai mandar os max Ó Desmarca Cabe base Ali ó Vai no Color Propriedades Material Car Color Vão fazendo assim Com o resto Ó Ouro Propriedades Car Color Color Fazer aqui rapidinho Para o vídeo não ficar muito Muito longo Porque tem uns Curulú aí Que é preguiçoso E depois reclamar Dizendo que o vídeo Foi grande demais E não ensinou nada A cor Dizendo que o cara Colou Já se cortou dois Cor Verdades Polígons Material Car Colou Pronto Agora Agora eu tô com o caminho Já vai mudar de cor Agora eu acho que Já deu pra vocês Dar uma Uma aprendida Básica Aqui Ver se não Prestem atenção Se não entenderem Vejam de novo Vejam com calma Qualquer dúvida Você que não é Dezoito use of steel Dezoito use of steel PMG E aqui versão Vocês marcam como ETS e GTS Se vocês não fizerem isso Vai dar erro no jogo Aqui a base Aqui onde diz E o branco Vocês fazem assim Salvem uma pasta Antes Clica aqui em Truque E salva aqui Truque.png Salvar Já pode fechar o ETS Edit Aí volta uma pasta Só vai tá aqui Arrasta ele pra dentro Vai pra D Pra substituir E substituir Pronto Agora é a parte Dos Mets Muita gente não sabe Não entende Essa parte Vou ensinar pra vocês Bom Deixa eu pegar aqui Os Mets Pera aí Pronto Tá aqui O Mets Que vai mandar Na cor No chrome No vidro Do caminhão Primeiro mate É esse aqui Adesivo Dif Espec .add .env .mets Vocês façam assim Esse aqui é o adesivo Então vocês vão aqui Esses mates Que eu tô usando aqui Eu vou deixar na descrição Do vídeo também Ó Abram ele Vou abrir aqui Como O meu vai ser Como no notepad Mas pode usar O bloco de nota Ou sei lá Ó Abriu Vocês copiam Todas essas linhas Ctrl C Pode fechar Agora eu vim aqui No de vocês Ó E abram ele Aqui ó Vai tá Esse vai tá Como se fosse Um GTS Branco Ó Aqui ó Isso aqui Que vocês tem Que presta atenção Exemplo Aqui Tem que tá O nome do TUBJ O TUBJ É o nome Da DDS Entendeu Então vocês vão colar Aquela que vocês Que vocês copiaram Tá pronto Aqui por acaso Isso aqui Vim com outro nome Tipo Color Vocês mudam Deixam como tava antes Como Branco Assim Branco Porque se vocês deixarem Como outro nome Vai dar erro Você tem que deixar Com o nome do TUBJ Salvo Pronto Agora o Carcolor Ó Carcolor Vocês vão deixar Os métodos aqui Ó Das cores liberadas Ó Abri ele Copia Copia tudo Agora Abri o daqui O de vocês Ó Caminho de vocês Vai usar aqui ó Vai ter aqui ó Exemplo Aqui tá como o Color Antes de vocês colarem Vejam como é que tá O nome aqui ó Color.tubj Bora venha e cola aqui ó Se tiver cola Pronto Não precisa mexer Se tiver outro nome Coloquem Color Beleza E só Salva o resto Vocês não mexem nada Agora com Com o Color Mesmo que é a cor do caminhão Que seria Aqui vai tá Como demais partes Além da gabina Abram ele Ó Vejam como é que tá Aqui tá Color Vocês colam O de você O outro Ó Tá Color também Vocês não precisam Mexer Pena salve Agora o cromado Agora o cromado Abri o cromado Ó Abri o cromado Aqui ó Copia Ó Fiz a obra de vocês Ó Vejam como é que tá o nome antes Ó Chrome Aí colo o de vocês Ó Chrome Se tá o mesmo nome Aqui ó Não precisa mudar Veja como tá Salvar Pronto Agora o glass Abre lá o que vocês vão usar Ó Copia todas as linhas E abre aqui o do caminho de vocês Ó Olhem como tá o nome aqui ó Tá glass Colhem o que vocês pegaram Se tá o mesmo nome aqui ó Não precisa mudar nada Apenas salve E agora por último a sombra A sombra A sombra sim vocês Não precisam se preocupar Ó Vocês vão abrir essa daqui ó Vai tá Apenas essas linhas aqui ó Vocês copiam ela Vem aqui no sombra Abre do caminho de vocês E aqui vai ter esse monte de linha ó Vocês não deem embora Colhem por cima E deixem só essa coisinha aqui ó Tá pronta a sombra Aqui E Tá pronto Aqui ó Tirando uma dúvida Muita gente não sabe Como é que se rebaixa um caminhão Vocês façam assim ó Vem na câmera left Tá vendo essa coisinha verde aqui ó Esse aqui é a roda É bem no meio da roda Vocês façam assim ó Clica aqui em auto Selecione ali o quadradinho verde Clica aqui em select mod Vem mod fly Move Deixa no eixo y E move pra cima Pronto Teu caminhão tá rebaixado E é isso E aqui você não mexe nada Pra rebaixar o caminhão é só nos modeler mesmo Agora voltem Aqui ó Criei um mod Ó Deixe como zip Como armazenar E coloquei aqui exemplo Scania Edit.ss Ok E tá pronto Galera aí Eu não vou Eu não vou mostrar pra vocês lá no No Eu não vou gravar o jogo agora pra vocês Porque esse programa que eu tô usando ele Ele não grava jogo Então eu vou Eu vou agradecer aí a A vocês que assistiram Que se não Não entenderem Pode me adicionar no facebook Que eu vou tá ajudando vocês Mandar um abraço lá pra galera do GA Pro Kaique Felipe Natan Calisto Pro meu irmão Marco Orelhudo Pro Maurício E é isso aí galera Se você Gostou do vídeo aí Ajuda a divulgar E E é isso Valeu